Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esperem sim, Felipe X na área. Pessoal, vamos aqui jogar Super Mario World. Aqui tem dois jogos de jogar. No SNES e no GBA. Game Boy Advance. É uma coisa que você não vai fazer. Bom, tudo bem-vindo ao SNES. Se não sei o que é o bóbar, tem o que é o seu. Se não for, não vai. Se não for, não vai. Aqui, você pode começar de uma forma. Tem duas coisas que você pode começar. Aí olha o SNES e o que eu vou fazer? Aqui você corre. Se quiser pode vir aqui. Mata. Vem vir aqui. Vem. Ai. Nem vi o dinossauro. Vem. Você pode vir aqui, ó. Eu confundi a parte. Aqui. Pra vocês fazerem, vocês podem aqui, ó. Press a botão blá 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 blá. Deita, explica o que você pode fazer. Mas eu vou aqui, ó. Aqui ele tá explicando coisas do SNES, né? Mas aqui eu tô de maneira que ele não pode vir. Ou seja, você pega, aperta o R. Só que você vai fazer, conseguir fazer com esse tamanho, né? Por isso, vamos voltar agora. Mas tome cuidado. Muito cuidado para ela não morrer. Vamos colocar a parte ali, né? Com aquela piranha. Eu vou. Eu vou... Ah, vocês entenderam, né? Eu vou pegar aqui. Aqui. Aqui vocês tem uma Yoshi coin. Quando você consegue isso. As 5 Yoshi coins, você ganha uma vida. Ai, não vi. Eu tento pular por cima do bicho. Ó. Vocês vêm aqui. E destrói. Aqui é se for fazer um esquema. Vocês pegam. Aqui. E depois solta. Coloca pra cima. E depois solta. Aí. Se você não ver assim como eu. Bom. Vou levantando. Mas aqui, ó. Pega. Pula. Bate. Aqui. Pegou. E. Aquele gogumelo. Que era o que você tava deixando você grande. Virou ele pra você. Apertar o select. Depois vem o gogumelo, né? Aqui. Você vem. Pula em cima do bicho. Da criança. Ó. 5. Ganhei mais uma vida. Se você vai te matar ele assim, ó. Jogando vários vozes de fogo. Que vai dropar 3 moedas. E você ganha 4 mil pontos. Aqui. No final da fase. Você pode. Pra você ganhar essas. Estrelinhas aqui. Você tem que chegar. No. No. No exato momento. É. Você tem que ir. Chegar no. Naquela portion. Passar pelo portion. Onde a linha branca está passando. E você vai ganhar. Dependendo da altura. É o que você vai ganhar de. Estrelas. Se você conseguir todas as. Conseguir 100 estrelas. No caso. O que vai acontecer? Você vai pra um. Um. Bônus. De fase. Onde você pode. Se você acertar tudo. Depende. É a quantidade. Se você acertar tudo. Né. Você ganha várias. Várias. Cogumel de. Esqueci o nome. De vida. Né. Você vem aqui. Pula aqui em cima. Não. Dei. 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 Desculpa que eu sou meio ruim assim, até né, não sou tão ruim assim, aqui ó, nesse aqui, tá vendo né, vamos ver aqui, aqui vem o Yoshi, ué, não sei o que, thank you, bababai, my name is Yoshi, bababai, não sei o que, não sei o que, pausa, me sequestrou, eu não sei o que fez, bababai, né, Você pode pegar aqui, você pega aqui, você pega vários, isso aqui, é quase uma certa quantidade, né, é, você ganha, se não me engano, um cogumelo vermelho, é um, de vida assim, ó, vamos ver Você pode tentar entrar ali, não vai acontecer nada, tá, aqui quando você tem mais de um ovo de Yoshi, você tá usando o Yoshi, nem que esteja no começo da fase, você abandonou ele lá no começo da fase, logo da fase de usar mais um ovo, você vai ganhar um power up, um power up de vida extra Aqui, aqui você não consegue subir com o Yoshi, né, você vem, pega aqui mais uma Yoshi coin Vem, pega o seu Yoshizinho lindo Você pode pegar o bichinho enquanto ele tá aqui, ó, você vai fazer uma, mais uma vida Aí, 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 você pega uma certa quantidade, que eu não sei o que é, você consegue, é, pegar um cogumelo, isso aqui, né, fez cogumelo no caso, né Vamos testar uma coisa Ah, só apareceu Você consegue pegar aqui Se você tiver sorte, você consegue pular aqui, ó E pegar Isso, na verdade, não é sorte, né É, é O tempo certo Aqui você pode pegar aqui Agora vai ser um pouco mais chato Trolei Trolei Pega aqui Desculpa, engoliu assim, não queria Você vem aqui Corre, corre, corre Pega, ó Nessa altura ali eu consegui 23 23 mais 23, 46 Ou seja, faltando 54 Pra eu conseguir 100 estrelinhas e E ir pro bônus stage E ir pro bônus stage Bônus stage Isso não foi a minha ideia, mas eu tô bem Ui, morri Meu Deus, que maldade que eu fiz Coitado do Yoshi Né? O Yoshi morreu Aqui você ganha mais um cogumelo Pra ficar grandinho Pra você crescer, né Aqui o Mario ele come Cogumelo e cresce, né Não é que aquela musiquinha tava certa? Ah, não Ah, foi Yoshi 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 Vocês podem tentar entrar Não sei Acho que não serve pra nascer, né Ó, vocês pegam aqui, ó Ih, ganha uma vida Quer dizer, uma vida não É ganhar uma moeda Ketchup Acho que o Mario gosta de ketchup, né Eles Ketchup Meu Deus, que piadinha Não se preocupem Aqui tem isso aqui, né Aqui você ganha uma moeda Né? Aqui você pega Pula Ih Dei quase morrer Deu Mais 15 Ou seja, 61 Faltou mais 39 Essa fase é bem chata É a famosa fase na água Isso me agoniu Vai ficar até o dizendo Todora Ketchup Ketchup Ai, não Isso aqui é bem Mais fácil Passar com o Yoshi Porque o Yoshi consegue comer Esses bichinhos aqui Trollê O que? Ah, na verdade Eu não tô com a pedra Trollê Deu Depois eu escondi tudo Aqui Não Morri Você pode passar aqui A fase numa boa, né Sem problemas Tudo Uma boa Tô brincando Quer dizer, pega mais uma vida aqui E deu Ganhou A cidade acabou E você Ganhou Mais 25 Ou seja 86 Faltou mais 14 Então vamos para Primeiro castelo Aqui Aqui você Dá uma porrada Pode dar uma porrada Aqui Apertando B Aqui E não consegui Aqui Isso é o que acontece Quando estão do outro lado É só você Dá um soquinho E eles caem E morreu Aqui Aqui ó Agora aqui Aqui Vou fazer uma coisa Aqui Tá vendo, né Pegou tudo Aproveita e pega Essas moedas Aí deu Tá bom Então vocês tomem Cuidado aqui Com a bola de fogo Espera o bichinho Ouvir Ele bate nos pés Do Mario Ah Toma cuidado É o B Que faz virar A gente não tem problema Com o bão de fogo Tá do outro lado Entendeu Agora vem aqui Ui Ai Tá pode vir Vai Corre Aqui vocês tem que tomar muito cuidado Se vocês quiserem passar Passem a toda Pra pôr Se não Vocês morrem Esmagados Aqui vocês podem pegar Mais uma coisinha aqui Ah Ah Quase Que vocês tomem Bastante cuidado Muito cuidado Mesmo E vocês veem Aqui O bicho é bem chatinho Porque na hora Quando você atinge ele Ele vai pro outro lado Tipo se você atinge ele pra cá Ai Ele vai vir Para a caça agora aqui E se você ficar muito tempo parado Quando tiver assim Você cai E você tem que chocar ele na lava Pra ele morrer Morreu Então eu vou aqui Fazer um ponto Blá 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 E consegue E Bum Acabou Tá Se vocês quiserem Sair da animação É só apertar Ó Quando acabar Claro né Não Aí você vem aqui Aqui tá um vermelho O Cidane tá se perguntando Por quê Agora vamos aqui Opa Vamos aqui Aqui é a primeira A primeira pressão Da peninha no jogo Com super culpa Aqui vocês tomem cuidado Porque é bem chato Conseguir uma Super peninha No começo Claro né Ai Eu acabei de falar Para vocês tomarem cuidado E O que eu faço Perco a pena Nossa Morri Tá Não faço Não faço que nem eu Tá Correndo Caso da pena Quando vocês quiserem A pena Aqui Quando você terminar A fase Claro né É só vocês vir Aqui no comecinho Pegar aqui E depois Só apertar o start E vai estar na última opção Ali como Sai aqui Ou se é só pegar Começa a girar Girando Começa a girar E é isso Daí Ele vai Tirar Toda aquela Lógia de tênis E mata o bichinho ainda Aqui é fácil É só vocês pegando aqui Não tem bichinho ainda Se vocês quiserem pegar A yoshicon É só vir aqui Entendeu Tomem cuidado Pega aqui Aqui É bem legal Deixa eu ver Aqui Não Por que você fez isso? Não Vamos tentar de novo Vai Quê? Mas como? Obrigada Não Sério? Calma Aqui Vamos fazer de novo Aqui Pegar Mata o bichinho Bincadeira Tá Não importa Não tem nenhum problema nisso Eu só quero pegar Isto Muito obrigado Aqui Agora vamos entrar Não Aqui Tá bem Tá bem Eu acho que eu estou reclamando muito Né? Você deve até se perguntar Por que eu estou Voltando Bom Por causa de uma loucura que eu quero fazer Só pra ganhar vida E eu mostrar pra vocês Também Vou colocar algumas vidas Na verdade Aqui legal Não Tá Tá ok Ok Relaxa 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 Ok Vamos ter que fazer tudo de novo Que legal Ai Pouco fiz Ah Ok Tá ok 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 Vou tentar guardar Esse aqui Deixa eu ver Esse bichinho aqui Matar ele mais uma vez Pegar o Yoshi de volta Pra ele não ir embora Ok Mais uma vida Tchau Bicho feio Ai Ai Eu quero saber Eu estou chateado Vou derogar mais uma vida Mais uma vez Aqui Aqui Não dá pra entrar Eu sou honesto Mesmo Ok Vamos tirar Aqui Se você quiser Nem precisa gastar Isso aqui Nem precisa gastar Aquela coisinha azul Não Não sei se não Se você quiser Pegar isso aqui Se você quiser Ganhar Porque eu pegou Isso É só pegar E deu Mas não Não quero Não desse Por favor Vou ir reto Mesmo Mais uma vez Isso aqui Só que é dessa vez Com o Yoshi Vai ser mais rápido Mais fácil Você vem aqui Pula Mata Pega Isso aqui Mais uma vez Com esse dinossauro feio Que mais parece com o Yoshi Só que de alguma outra forma Bem bizarra E você perdeu o Yoshi Mais uma vez Você pega Volta Como você já sabe Que vai vir Ah Não Não é aqui Eu sempre confundo Essas partes Mas é tudo parecido Deu Você tem que fazer isso sim Tá Se você quiser pegar Mais Um cogumelo Só pegar Uma vez Uma Yoshi Coin Não Todo mundo sabe Não Não Que legal Que legal Não tem que fazer isso sim Você pega aqui Pula aqui Pega Não tem que fazer isso sim Não tem que fazer isso sim Não tem que fazer isso sim Mas é Está Mas é Uma vez Não tem que fazer isso sim Não tem que fazer isso É Não tem que sortir Não tem que ir Não tem que tirar Não tem que sair Não tem que sortir Não tem que sair Para a terceira fase Mais uma vez Vocês devem estar percebendo que eu estou meio chateado, né? Sim Não, sério isso? Hum, tá ok Ok, ok, ok Fica de boa, fica de boa, fica de boas Fica de boinhas Ok, vamos passar por aqui Aqui Começa o bicho feio da coisa Isso, vou começar a ver esse cano mais também Você tem que fazer assim Que? Mas como? Que rápido Ainda bem que tem que fazer isso, né? Ainda bem que tem isso Eu acho que se você cair, não tem problema Eu sempre vou ter uma pena Essas fases assim Todas as fases Sempre gosto de ter uma pena Não, sério Tá perto do cristal do segundo mundo Nossa, que má sorte Vamos lá aqui, ó Aqui, você pega mais uma Nossa, não sei o que A partir aqui mais uma vez Sem o Yoshi Fazer o que? Ah, quase Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver o bicho feio também Muito gostoso Muito legal também Nem sei como ele consegue passar por esse micro Seguir rádio, microfone Ou se não Como se chama? Tem certo tempo É você pegar Tá pegando moedas Não sei se vocês viram Viram lá anterior Né? Sorte Muita sorte Deu Legal Morri Vamos passar por essa fase Mais uma vez Vou pegar aqui Mais uma vez Não quero nem saber O que foi passar Foi retão É bom acabar com esses bichos feios, né? Deu Acabou Deu Acabou a brincadeira, né? Acabou só fazer Deu Deu Teu Fute Deu pilezão ali Zheng Desculpe Quero com esses bichos Quero들 Dê Dê Ivita esses bichos river Dá para evit... Enquanto dá para Evitar Eu vou evitar Hão T Sandizar هم T publications I T Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Estamos chegando na parte Onde tem a Uma chave A chave, se é pra que? Pra quem não jogou ainda Bom, a chave aqui Você coloca no cadeado Faz mais assim, né? Todo sentido, né? Você vem aqui, ó Aqui você tem que tomar muito cuidado Que tem uns bichinhos chatos aqui da coisa Mas eu quero aqui, ó Aqui é o ponto chave Tá vendo isso aqui? Mas primeiro Vou até pegar aqui, ó Aqui Não deu Não deu Fica aí batendo Então você já vai com sorte Conseguir subir aqui Vem aqui, ó Na chave Que libera Geralmente um outro caminho E aqui Temos o Green Switch Please Agora vocês vão entender O que eu disse Do O que eu disse anteriormente Se vocês quiserem Pode pegar aqui mesmo Pra fazer Pra pegar um pouquinho mais De uma Tipo Ganha até a vida Se conseguir, eu acho Acho que dá Vem aqui Pula aqui em cima E Temos O Green Switch Save Continue Para Vamos ver na fase Normalmente Essa fase aqui Passando de pena Bem mais fácil Até do que Passando com o Yoshi Só que tem umas partes aí Que fica mais difícil Sem o Yoshi Uma certa parte Onde tem uma Parede gigante Que se você não passar certo Você fica preso E morre Apertado Bem aqui É o que eu estou falando Até a coisa sobra Você não consegue Passar Acho que não é nessa parte É na outra parte É nessa aqui Bem nesta Aqui Agora vamos subir aqui Aqui também tem Outro caminho O bicho já sabe Que não tem jeito Deixa eu ver Aqui Passa Colocando E o fim da fase Você já vindo Por aquele Você tem Um contendo Na fase De dois jeitos Aqui É mais uma fase Que tem um Segredinho Primeiro Você tem Que Ter A pena Isso E habilidade Com o Paraquedinhas Você vem aqui Corre 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 bastante E aqui Você tem Quatro vidas Chegando aqui E Uau Ah não consegui E Top Secrete Área Aqui você consegue Ganhar o Yoshi E os dois tipos De power up Que nós temos Por aqui Então Bom Pessoal Se vocês gostaram Do vídeo Deixem seu like Se não for esquecido Se inscreve no canal E compartilhe com os amigos E até a próxima Tchau 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 Tchau